Hã? Contratou uma enfermeira? Vou casar. Casar? Mas o senhor já é casado, gente! Mas nós resolvemos oficializar, colocar no papel, deixar tudo muito bem claro porque agora é pra sempre, não é, meu amor? Ou até que a morte nos separe, que é o que eu acho que vai acontecer por causa da carinha dele. Dá um pulinho aqui, falar com você rapidinho, seu Lupércio. O que é? Ela, seu Lupércio, ela, Eleonora passou a perna em você lá da temporada passada, você lembra? Eleonora mudou desde que nós começamos a namorar. Ela é outra pessoa. Então ela é uma terceira pessoa porque ela já era duas caras? Não é nada disso, o amor me curou, minha filha, invejosa. Eu vi que minha vida sem Lupércio não é nada, sabe por quê? Porque Lupércio é meu bem. Seu Lupércio não cai nessa, seu Lupércio. Falta de caráter não tem cura, eu sei do que eu tô falando. Está decidido. Eu e a Eleonora vamos casar no papel passado. E eu já dei carta branca pra ela, pra ela fazer dessa vila o que ela quiser. Não entrega nada em branco pra ela que ela falsifique, hein? Imagina, fica tranquilo, Rick. Eu só vou fazer uma mudancinha ou outra. Acabou a mamata! Bora! Sinclair! Ih, o que que foi, tia? Tia não, que eu não sou sua tia. A partir de agora vai pagar aluguel. Ah, não é tia essa. Vem cá, a senhora já alugou minha casa pra outra pessoa. Agora eu vou ficar sem casa? Ih, eu tô morando com você, esqueceu? Sim, tá morando comigo, tá atrapalhando a minha intimidade e não quer pagar nada. Pagou aluguel igual todo mundo. É, você nunca pagou nada, tá falando o quê? Então fica devendo pra todo mundo, garoto mimado. Ah, eu sou mimado o quê? Olha como é que fala comigo. Acabou, voltando a reunião. Isabela, cadê o Alvará aqui da oficina? É, ia falar isso agora. Trouxe, gente. Eu me separei do Joca, né? Vocês sabem. E daí? Vai fazer terapia de grupo aqui agora? Análise? Não me interessam os seus problemazinhos. É, não tem nada a ver. O caso é o seguinte, eu apresento esse Alvará ou então vai fechar esses peluchas. Acabou. Ah, não. Essa menina é mau caráter, mas eu tô concordando com o que você tá falando, Eleonora. Eu imagino que como eu sou a pessoa que tem uma vida mais isolada, mais reclusa, eu imagino que não tem recomendação pra mim. Não tô certa? Errada, erradíssima. Não pode acender incenso, não pode defumar a vila, tomar sol pelada na janela, nem pensar. É verdade. É um negócio de on. Toda hora ela vem com o tom. É chata isso. Gente, nosso on. É o som do universo. Mas é irritante, querida. O universo, a partir de agora, mudinho. Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Violeta, tem até o fim do mês pra pagar o aluguel. Se não, olho da rua. Não. Eu atraso meu aluguel rigorosamente todo mês certinho comigo. Vocês sabem que vocês não podem contar, não tem surpresa pra vocês. Agora acabou. Pra finalizar, eu quero esse trailer aqui. Ó, aquele ali. Fora da vila. Porque aqui não é camping. Aqui é uma vila. Ah, essa peça tá louca, né? Seu Lupecio toma alguma atitude? Ela não está louca não, senhor. Aqui quem dá as cartas é ela de hoje em diante. Te vira-te. Vem, Violeta. Meu Deus. Nossa, amor, você é muito sensual. Fala de novo. Te vira-te. Olha que arrepiei todinho, gente. Acabou a reunião. Pode ir embora. Eu vou ficar aguentando essa sensualidade. O que a gente vai fazer, meu amigo? Vambora daqui, Violeta. Acabou pra gente aqui. Tentar Gloob, tentar GNT, tentar outra coisa. Tenta Animal Planet, você. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Meu Deusinho lindo que tá lá no céu, morando acima das nuvens, sabe? Que eu não paguei esse aluguel pra não dar uma surpresa pra aquele coraçãozinho fraco do seu no pé. Porra, gente, cara. A gente passa a pele em seu lupece há anos com o maior carinho. O que a gente vai fazer? Não sei, Violeta. Não sei. Não tá me vindo nada honesto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo uma festa americana. Os meninos levam porrete, as meninas levam objetos pontiaguns. A gente vai bater a campainha. Quando a dona Eleonora atender, a gente parte pra cima dela, acaba com ela, bota ela dentro do saco, fecha com silver tape e joga na Baía de Guanabara com pedra pra ela afundar. Ninguém nunca vai saber. Na verdade, eu pensei em fazer a vila toda ficar contra ela, desmascarar ela pra acabar com esse casamento. Também dá. E aí E aí E aí